E aí pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Rapaz, mudou de máquina aqui, mas a máquina não tá boa não É uma PC200 240 Beleza? Aí eu... Ontem eu não fiz vídeo Aí eu botei um vídeo que eu tinha feito antes de ontem Na quinta, eu acho Quinta-feira Aí essa máquina chegou ontem Tá uma boa, a máquina é uma poxa grande Maior que a John Dima Ela tá esquentando, ela tá com problema Tá esquentando, tem um vazamento Tem um problema na correia do Car posicionado E eu venho com os problemazinhos, né? Mas a gente tá aqui trabalhando Tá esquentando, eu venho com uma paradinha pra dar uma Refrigerada Mas continue Se inscrever, dar um like, compartilha, tá certo? Tô continuando os cortes aqui, ó Tá? Agora eu tô fazendo a limpeza É fazendo... Riscando Da... Da parte que foi feita pela patroa pra baixo Aí depois ela vem novamente Eu expliquei pra vocês Vão acompanhando, tá certo? Vão acompanhando aí Compartilha, dá like aí pra nós Dá uma força pra gente aí É... Comenta, tá certo? Faz um comentário aí Esse dia eu queria pedir desculpa a vocês Deu um monte de comentário pra mim responder E eu não respondi, cara Pelo horário que a gente chega em casa Quando eu pego no celular Que vejo, dá nove, dez horas Aí pra quem trabalha aqui Eu tenho que acordar quatro horas da manhã Quatro horas da manhã Eu tenho que estar acordado Aí eu não tenho tempo Não tenho tempo pra responder De jeito nenhum A última que eu fiz Eu respondi em casa Mas essa semana eu não vou pra casa Aí... Mas eu vou tentar responder hoje Tá certo? Hoje é sábado Beleza? Eu vou botar dois vídeos Eu vou botar um primeiro Depois eu boto outro Tá certo? Então aqui o serviço Tá sendo a mesma coisa Que é fazendo os cortes É... Dando... Riscando, né? A rampinha Eu já sei É um pra um e meio A gente já sabe Vai acompanhar A gente vai acompanhando Aquela rampa grande, né? Que a gente já fez Aí vai fazendo os riscos Acompanhando aqui, né? Vai acompanhando Acompanhando desse lado aqui Vai acompanhando aqui Aí depois a patroa vai vir Fazer a mesma coisa Que fez aqui em cima Tá certo? Em cima aqui Beleza? Aí fica arriscado assim Eu já deixo bem fininho Pra não dar... Pra não dar trabalho, né? Se ficar muito grosso O material ficar muito A patroa dá trabalho Pra patroa... Pra patroa tirar Se bem que essa parte de baixo Ela é mais fofa É melhor É mais rolo o material Tá certo? Mas aí eu mudei, né? Eu mudei da... Da John D210 Pra essa daqui Mas eu tô achando Que daqui vai ter problema Porque... Máquina esquentando Quando ela esquenta Ela diminui Quando ela esquenta Ela diminui A... A força e a velocidade, né? Porque aquela esquenta Já é tipo uma segurança Quando ela esquenta Tem algumas até que apaga Tá certo? Quando você tá... Quando ela esquenta Apaga Alguma máquina, né? É bom você ficar ligado aí Quando a máquina começar a esquentar Começar a esquentar Você vai ver que ela fica mais lenta Já é uma segurança Ela fica mais lenta E apaga o fogo Já pra evitar de... De estourar tudo, né? Tá certo? Então vamos ficar por aqui Devagarzinho Já fica... A gente já vem descendo Lá de cima já Depois eu mostro pra vocês aí O que a gente vem fazendo Eu comecei lá em cima Não tinha nada pronto aqui Já vem muita coisa Já vem muita coisa já Então esse daí é bom Se eu pudesse Eu... Eu faria vídeos Acompanhando do dia a dia, né? Pelo menos uns 3 vídeos Do dia a dia, assim Mas acontece que a gente Não tem tempo Entendeu? Nem buzina tem essa máquina Eu vou... Eu vou pegar o celular Tá certo? Na mão Vai ficar um pouco embaçado Mas eu vou... Pra mim mostrar pra vocês Mas eu acho que aqui tá, ó Acho que aqui tá Deixa eu... Aí, ó É um ponto aí A parte de cima Essa parte de cima Que a gente fez, né? Aquela lá, ó Aquela parte de cima Já estamos nessa de baixo Tá certo? Já está nessa de baixo Então já tem um patamar ali Né? Uma... Uma berba que chama Aí... Ela vai até lá embaixo Até... Até lá, ó Ela desce assim Vai encontrar na curva Lá na frente Tá certo? Então é feito assim Aí a gente veio por aqui, né? Vocês lembram? Aí já estamos nessa aqui Nessa de baixo já, ó Aí a gente tem ela de cima Esse material branco, ó Mas a gente começou aqui, né? Você viu que a gente começou Lá em cima, lá Deixa eu ver se eu... Se eu consigo... Colocar Começou ali, ó Tá certo? Lá em cima ali, ó Que tá ruim aqui Eu vou mostrar pra vocês Vou tirar aqui Fede a licença aí, tá certo? Que é aqui, ó É? Aí vai até lá embaixo Ela faz essa curva aqui, ó A curva aqui Aí eu vou vindo Já que começou lá em cima Logo no início A gente já vem dali Começou dali Já tinha uma... Já tinha uma quase pronta ali, né? Uma parte ali já estava pronta Mais ou menos Da estaca pra lá um pouco Aí a gente começou E agora já estamos aqui nessa de baixo Já fizemos aquela de cima, né? Fiz aquela lá E agora a gente está nessa de baixo E já vai cortando aqui, ó Já vou dando outro rebaixo aqui Tá certo? Então é desse jeito aí Que Deus abençoe vocês aí, tá certo? Deus abençoe Eu vou cortando aqui, ó Já está ficando baixo Acho que aqui era alto Só, né? Já estou cortando aqui Está ficando mais baixo já, ó Era bem alto aqui Ficava os caminhões lá embaixo, né? Então eu vou cortando Até lá na frente Vou fazer a curva, né? Vou cortando Os caminhões Carregando os caminhões Fazer a curva Que essa vai descer Ela vai descer lá na frente Ela desce a rampa Que a estrada é uma ladeira, né? Ela vai descer lá na frente Beleza? Então é desse jeito aí Desculpa aí, tá certo? Ficar a mão na frente aí Mas um abraço aí, tá certo? Eu vou Como a gente está trabalhando Nessa comatis aí Se eu ficar ali Eu vou passar algumas coisas Que eu estou precisando passar Da comatis Tá certo? Sobre o racol Beleza? Então um abraço para vocês aí E fiquem com Deus, tá certo? Vamos que vamos aí Um abraço Fiquem com Deus Que Deus abençoe a todos vocês Tá certo? Tamo junto